Inaugurada nesta quinta-feira, a Unidade Básica de Saúde de Vila de Abrantes, aqui em Camaçari, passou por obras de requalificação e ampliação para atender os cerca de 40 mil habitantes do local. Além disso, eles também realizam 15 tipos de tratamento. Esta é a 35ª Unidade de Saúde reinaugurada na gestão do prefeito Elinaldo Araújo. As especificações dos serviços são de consulta com médico clínico, pediatra, ginecologia, consulta de enfermagem e nutrição, além de atendimento odontológico pré-natal e neonatal. Para ficar por dentro de todas as especializações, confira a matéria completa no nosso site, lftv.com.br.